E vamos lá, turminha, ao nosso autoditado de hoje. Nesse autoditado, vamos praticar palavrinhas com a letra C. C com som de C. Quando está com a letra E, C ou C. C, ok? Parecido com S, né? C, C. Vamos lá, C, N, Rá. C, N, Rá. C, C com E, N, 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 U. Tem a letra U, que é C, N, Rá. Olha só, tremeu a língua, R sozinho, terminado, hein? A, faz Rá. C, N, Rá. Se não colocar U, vira C, N, Rá. Não é C, N, Rá. É C, N, Rá. Tem a letra N, que dá esse som de IN, C, 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 C. Aqui temos um C, 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 C. Aí vem o som do S. C, 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 N, N com E. C, 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 C. C, 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 C. Tem a letra E. C, 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 C com U. C, 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 C. P com E, tem um acentinho que dá esse E. Cento, pé, I, A. Cento, pé e A, ok? E vamos praticar a letra cursiva. Letra C, maiúscula, olha só que é maior, que é a vogal, olha só, é o dobro do tamanho. E quando é minúscula, do mesmo tamanho da vogal. Então, temos que fazer maior que a outra letrinha, tá bom? Olha só. Vale em cima e vamos para a letra E. C, agora com a letra I. Letra C com a letra I, maiúscula. C com I. Letra I um pouquinho menor que a C. Agora, as duas vão ser iguais, porque aqui é minúscula, tá bom? Vamos lá, letra C. Vai, volta, letra E. E agora com a letra I. C. Foi, voltou, letra I. Ok? E assim vocês vão fazer. E aí E aí Abertura